E já houve um gajo que inventou que afinal é melhor pôr no mar. Ah, foda-se! Só depois que nevarem mento e tudo quanto é que afinal é que o gajo diz assim. Ei foda-se, não vai deixar ninguém ver. Afinal a neve está do outro lado. Eu também. Queria brincar na neve. Querias brincar na neve. Olha, jogas ao congelador, fazes assim e... Olha, mas ali, ali, aquela... É Luís. Não, é Luís. Não, é Luís. É Luís.